Sou o sonho da felicidade, sou a grande Rio Vem, vem Garcia, vem grande Rio É hora de seguir com fé e pedir a fé Para o Deus maior chegar De violência, sofrimento e dor O Pelourinho ainda não vindou Para os ocultos opressores da nação Adivino o negro rei para purificar Nossa libertação, faz água de Oxalá Se a boca aí, se a boca aí, meu quilombo Vou cantar, grande Rio é a bandeira Vou lutar, se é isto que nos resta Vamos fazer a nossa festa Nos costumes de alemã Tem frutos da natureza, é bom demais Vamos dar em oferendas para o rei dos orixás Tem frutos da natureza, é bom demais Vamos dar em oferendas para o rei dos orixás Oh, todo mundo, todo mundo quer saber Quer saber Para a real libertação, oh libertação O anseio de um povo De nascer um Brasil novo Livre dessa servidão Será, será Se quem traçou nossos caminhos Deixou outro percaminho Para a nova libertação, mas a gente que voa Voa divina, combate a paz Igualdade e vegetais Para todos eu espero E quando esse milagre é tão fluir Todos vão se produzir Nas cores verde e amarelo Porque Para ser livre Nunca é tarde demais Onde a fé e a esperança A crença não se desfaz Para ser livre Nunca é tarde demais Onde a fé e a esperança A crença não se desfaz É hora É hora Vamos lá pra cima Seguir com fé E pedir engajé Para o Deus maior Vai aí bateria Seguir Seguir Violência, sofrimento e dor O Pelourinho ainda não pintou Para os ocultos opressores da nação Atenir o negro rei Para purificar Nossa libertação Com as águas do chalá Sapucaí Sapucaí Meu fulombo Vou cantar Candidinha é bandeira Vou lutar Vamos lá E é isso que nos festa Vamos fazer nossa festa Nos costumes de alemã Tem frutos da natureza É bom demais Vamos dar em oferendas Para o rei dos boriixás Tem frutos da natureza É bom demais Vamos dar em oferendas Para o rei dos boriixás E é valer todo mundo Todo mundo quer saber Quer saber Da real libertação Ô libertação O anseio de um povo De nascer um Brasil novo Livre dessa servidão Será Será Que quem traçou nossos caminhos Deixe o outro ter caminho Para a nova libertação É hora É hora É hora É hora Seguir com fé Que quem traçou nossos caminhos É hora Que quem traçou nossos caminhos Obrigado.